Tudo que acontece na sua cidade, você confere aqui. Rei da notícia, o seu carro. É muito fácil falar de uma gestão que tem muito trabalho realizado no município. Olha o homem chegando aí! O homem é bom, o homem é espetacular. Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar. Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar. Trabalhe, não atrapalhe, o homem faz, o homem fez e vai fazer. Ele vai cumprir tudo o que prometer.